Coria, almeida, se não é o povo! Eu tiro-me, eu tiro-me, eu tiro-me, eu tiro-me e me Savico o povo! Eu fico e a sorte de eu-ai o povo a repentina, eu정 Zoro o � task another! chuoba o futebol que o Fl endorse A Lula, a Lula, a Lula, a Lula, a Lula! A Lula, a Lula! A Lula!